Contêiner de 40 pés? Isso, dividido em dois de seis. Então, com seis metros lá, e seis metros aqui. Nós pegamos de 40 pés, porque ele é mais alto, né? Ele dá uma amplitude maior do que o standard, né? Pé direito é 2,60 mais ou menos? Interno, 2,60. Externo, 2,89. Certo. Aí, um revestimento em drywall, piso laminado, mas ele pode ser ou cerâmico ou invernizado, né? Aqui é a suíte. Dormitório com todo planejado aí. Forro decorado, com perfil de LED. Ficou bem bacana, hein? Aqui é o banheiro. Isso. É o único banheiro? É o único. Tá. Uma área aqui, em total, de 30 metros quadrados, aproximadamente. 30 metros quadrados. Ficou linda esse banheiro. Ficou legal, né? Esse lado aqui, normalmente, numa situação normal, aqui teria seis metros. Esse tem cinco metros, porque era a minha limitação de espaço distante. Então, essa suíte, numa situação normal, ela ganha mais um metro. Entendi. Tá condicionado, todo revestido em drywall. O isolamento térmico foi em lã de pet, que nós fizemos aqui, mas podemos usar um outro modelo. E aqui nós fizemos... Detalhe aqui, duasinha e uma sala. Forro de... Com detalhe em madeira, ficou muito bonito. Cozinha. Piso laminado. Aqui é a área do aconclamento. Nossa, a geladeira é enorme, hein? Muito bom. E aí vocês fizeram, tipo, uma cozinha americana e uma sala. As portas de vidro. Ganelas. Ganelas. Passar pra cá. Salinha. Cimento queimado aqui no drywall. Cimento queimado aqui no drywall. Cimento queimado também. Ah, que legal essa porta no topo, né? Pegando toda a lateral. E aí tem a porta original. Então, na hora que você precisar, você fecha a porta original. Depois a gente sai... Fecha o vidro e tem a porta original do container. Deixa eu filmar aqui. Aqui. Uma mágica aqui e a outra aqui, ó. A porta original do container. A empresa é... Compas. Compas. Solução e containers. Qual cidade? Somos de Sorocaba. Sorocaba, pertinho. Você é de onde? Eu sou de São Paulo e também do interior. Região de Bauru ali. Tem mais um deck aqui, ó. Vamos lá ver o deck. Ela tem a mesma área. Os 30 metros quadrados. É o container com deck em cima. Uma área de lazer aqui em cima. Bem bacana. E aqui, pessoal, uma coisa muito interessante. Essa parte aqui é o container, propriamente dito. E foi feita aqui uma estrutura em cima do container, pra ter aqui esse deck suspenso, que é essa espécie de quintal aqui em cima do container. Mas ele não fica diretamente em cima do container. Nós temos um entreforro aqui com uma estrutura. Inclusive, essa estrutura aqui, ele fez em aço aqui, mas... Você viu que tem travessas também. Travessas com Viga Ui, mas pode ser feita até em laje seca, de light steel frame. Então, não é diretamente em cima do container. É uma estrutura à parte e pode ser permanente aí. A pessoa pode ter uma pequena área de lazer em cima do container. Muito interessante aí, essa ideia. Muito bem embolado. E lá em cima, a gente pode fazer uma área de churrasqueira, né? Sim, sim. Uma área de lazer. Essa estrutura é exatamente pra isso. Pode fazer uma área de churrasqueira, de botar um toldo, né? Fazer cobertura. É bom pra quem tem o terreno menor, né? Vai pra cima. Você ganha pra cima. É, você ganha pra cima. E aí você pode criar, pensar em vários lugares. E esse aqui, você tem. É, os 30 embaixo. Nossa, esses dois. É, os 30 embaixo. É, os 30 embaixo.